Olá seguidores da revista Digital Security. Hoje nós estamos aqui na Neuelo e vamos conversar com o CEO da empresa, Mário Montenegro, que vai falar para a gente sobre as novidades da companhia. Mário, me fala um pouquinho sobre as novas áreas de atuação da Neuelo dentro do mercado de segurança. A Neuelo já tem há tempos, nós trabalhamos com área de câmeras e área de controle de acesso. E muito da área era a área de integração, então nós sempre nos preocupamos em integrar sistemas. Hoje nós estamos agregando os serviços em cima dessas duas plataformas. Que serviços são esses? Primeiro é uma identidade única, você ter um sistema único que é parte de controle de acesso integrado à área de vigilância. Depois disso houve a necessidade de integração com sistemas de voz. Depois que um terceiro passo foi a integração de sistemas de alarme e sensores. Com isso você cria um sistema onde tudo está sendo visto através de uma aplicação única. Uma das grandes novidades do mercado de segurança eletrônica atualmente tem sido a portaria remota. De que forma esse segmento tem ajudado a Neuelo a se expandir? O que se vê no mercado, primeiro foi uma tentativa de você integrar vários sistemas. Isso para os operadores, para os prestadores de serviços nessa área era complicado. Eles começaram a juntar aplicações e criava dificuldades. É claro que a gente olha o mercado final, que é o mercado de quem está comprando o serviço, ele está pensando em redução de custo. Ele está imaginando que ele vai tirar um porteiro e vai reduzir custo. Mas na verdade ele está aumentando um pouco a complexidade de uma coisa que ele não tinha. Você tem que pensar em contingência de energia, que poucos condomínios pensam. Você tem que pensar em contingência de link de internet. Você tem que pensar que tudo isso depende de alguém que está trabalhando e do outro lado que está oferecendo o serviço também tem que ter essas contingências, essas métricas estabelecidas. Nós da Neuelo, como temos experiência de campo, tanto na área de automação, como na área de controle de acesso e todo o background da área de TI, a gente sabe que tipo de servidor, que tipo de link, que tipo de redundância era necessário para ter tudo isso funcionando. Para nós foi muito satisfatório porque nós conseguimos abraçar esse mundo. Agora tudo depende para o nosso mercado de treinar o nosso cliente. Nós temos dois tipos de clientes. nós temos o cliente que é um integrador e se ele vem da área de monitoramento ou ele vem da área de vigilância, é um integrador ainda que falta base de conhecimento, ainda falta especialização. E nós temos o cliente final, que também tem que ser doutrinado. Porque eles pensam que simplesmente eles vão tirar um por termo por uma outra pessoa e tudo vai funcionar. E tem horas que alguém tem que receber uma correspondência. Alguém tem que liberar, alguém tem que ser alcançado e quando acontecem os primeiros problemas, eles falam que a empresa que está prestando serviço não funciona. E tudo isso é processo. Então, o aprendizado do processo do lado do integrador é muito importante, mas o aprendizado do lado do usuário final é mais importante. Eu queria que você me explicasse um pouco de como é que vai funcionar essa questão de franquias dentro da Nuelo. Nós estamos lançando uma plataforma agora que é para a área de segurança com portaria remota, em que nós vamos dar uma aplicação com todos os equipamentos integrados, com todo o treinamento. Aí eu falo desde a área de contingência de energia, contingência de internet, requisitos mínimos, requisitos mínimos que tem que ter um condomínio. A partir daí, esse treinamento, a pessoa vai ser franqueada a vender o serviço. Na verdade, é uma certificação que quem está oferecendo o serviço oferece sabendo que está oferecendo. A segunda fase é a certificação de empresas que podem oferecer o serviço de retaguarda. Ou, um exemplo, quem é que vai fazer o atendimento remoto disso. Não é só por um link internet e um operador do outro lado que a coisa vai funcionar. A franquia vem a certificar e padronizar isso. Então, vai ajudar muito o mercado. Vai ajudar nós, porque nós temos toda a solução, todos os produtos da linha, mas também vai ajudar muito o integrador e o instalador. Vai ter o integrador, instalador e o usuário final. Isso tem muito a ver com essa questão de produtos virarem commodities e soluções se tornarem cada vez mais fáceis de serem instaladas. A impressão de que o usuário final pode dispensar um instalador, pode dispensar um integrador e fazer ele mesmo. Os problemas começam aí, né? Como é que isso pode ser resolvido? É, eu vou fazer uma comparação breve com a tecnologia que hoje todo mundo tem na palma da mão, ou na mão, né? Que é o celular. Existem aplicações muito simples, muito fáceis de ser instaladas e usadas. Existem aplicações que demoram um pouco mais de aprendizado, mas está muito na responsabilização. Quando você contrata um serviço ou compra uma câmara, um controle de acesso, ainda está sendo feita no modelo antigo. Quando você compra, automaticamente você fala, essa pessoa deve a responsabilidade que isso funcione. E esse é o grande problema. Quando eu escondo a dificuldade, é claro que eu estou aumentando a minha vantagem de você conseguir escala. Mas, ao mesmo tempo, você aumenta um ponto de falha. Então, volta novamente. A educação e o treinamento é a parte importante. E o mercado, como mudou? O mundo mudou, mas o mercado nosso, principalmente no Brasil, do último ano para cá, mudou. Você está querendo pagar e cada centavo que você paga, você quer ter o retorno. Então, novamente, vem a palavra responsabilização. Se não funciona, quem é responsável? E quando se fala de tecnologia, é um pouco mais abstrato. É o protocolo, se eu falar que é o protocolo, que não funciona, o meio de transmissão que não funciona, fica longe da realidade do usuário do dia a dia. De certa forma, o consumidor está mais consciente do tipo de tecnologia que ele está comprando. Mesmo que ele não conheça tudo, pelo menos ele sabe um pouco do que ele quer. E isso, de repente, é uma vantagem para o mercado? Então, o mercado é um pouco híbrido, né? Às vezes, eu quero um produto e eu tenho a necessidade desse produto. Então, facilita muito o mercado. Eu quero um produto que faça isso, isso e isso. É parte da onda dos clientes finais. E também tem o outro lado, ele não sabe que existe. Então, alguém cria a tecnologia, alguém cria a solução e oferece. Quando ele faz isso, ele fala, nossa, eu preciso disso. Então, nós temos dois movimentos e eles andam em conjunto. E a convergência hoje é a parte principal das aplicações. O mercado facilitou em algumas áreas. Não tem necessidade muito de explicar que é um dispositivo biométrico, que é um portão ou que é uma portaria remota. Mas, por outro lado, você tem uma dificuldade de passar a cultura ou troca de paradigma. Você falar, não, não é a seca elétrica que vai te dar proteção somente. Não é a câmera que vai te dar proteção somente. Mas é um conjunto de ações que vai criar uma sensação de segurança. Então, os clientes agora estão mais cientes disso. E isso facilita muito para o mercado que ele precisa de mais de uma solução ou mais de um componente para que a solução seja atendida. Mário, nós falamos de todas essas novas tecnologias e novas formas de trabalhar o mercado. Mas tem uma coisa que é comum em todos os tempos, que é a questão do custo. Existem formas de se baixar o custo mantendo a qualidade do produto? Primeiro, você tem que criar sistemas mesmo de métricas que você realmente tenha a resposta do que está realmente funcionando e que não está funcionando. Você tem a automação em todos os processos, reduzindo o seu custo de retaguarda. Quer dizer, quem está prestando serviço, ele está automatizando e reduzindo o seu custo de retaguarda. Automaticamente, seu custo efetivo fica menor. E aí ele consegue passar isso para o cliente. Então, aí para o usuário final pode aparecer que o preço geral é mais baixo. Mas é uma percepção. Uma percepção. Comodidade cada vez vai ser mais baixo, mais baixo, mais baixo. O que vai diferenciar uma coisa ou outra é o serviço aplicado, que é um outro modelo de negócio que está surgindo. E aí você começa a cobrar. Em vez de eu comprar, eu estou alugando o bem com o serviço. Então, eu estou prestando o serviço e, por acaso, está indo a algum bem incomodado junto. E essa é outra vantagem nossa. Nós somos fabricantes da área de câmeras, somos fabricantes da área de controle de acesso, somos fabricantes da área de software. E nós estamos mudando, fazendo um shift do mercado de venda commodity para o mercado de aluguel. Havia uma... Não falo uma restrição, mas um medo do integrador. Nós estamos falando do integrador mesmo, que está pegando a tecnologia, misturando e pondo no usuário final, de ele não ganhar. Só que ele descobre que a recorrência para ele é mais importante do que fazer uma venda e nunca ganhar mais. E para o lado do usuário, o ganho também é qual é? Você tem um valor menor. E ele tem a liberdade de parar o serviço. Você pode parar o serviço, você pode trocar de operadora na hora que você quer. Você manter um cliente começa a ser mais prioridade do que você conquistar um cliente. Então, isso mudou todo o mercado. Não existe mais aquele provedor de um produto que só ele tenha e só ele é dono. Você tem que ter uma constância nisso. Por isso que é obrigado você ter uma pesquisa e desenvolvimento constante para... Daqui a dois anos eu estou lançando outros produtos que não foi imaginado hoje. Mário, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo seu tempo. Para acompanhar este e outros vídeos, acesse www.revistadigitalsecurity.com.br E aí E aí